Não existe uma prova mais clara que são mortes de crianças. O genocídio tem todo um contexto que é justamente poder acabar ou vai contra um grupo nacional, étnico, racial, religioso. Então, ele pressupõe uma prática intencional. A gente pergunta, o governo Bolsonaro teve essa intenção? Eu acredito que sim, porque desde a campanha, quando ele veio em Roraima, ele falou assim, no meu governo, índio não vai ter vez. Vamos abrir as terras para garimpo. Ele desejou praticamente a extinção do povo indígena por suas intenções, por suas omissões. Então, você coloca em risco a integridade física dos povos Yanomami, justamente para provocar a sua destruição.